O evento foi promovido pela Secretaria de Assistência Social de São Lourenço e foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes. Vários profissionais levaram orientação à população e encaminhamentos aos serviços de assistência social e saúde. A ação social disponibilizou serviços como cartão SUS, agendamento para confecção de identidade, consulta de CPF, delegacia de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso, emissão de cartão de estacionamento especial e idoso, ponto de atendimento virtual da Receita Federal, PROCON, vagas de emprego, além de orientações sobre violação de direitos aos migrantes e a política de assistência social. Durante o dia, também teve coleta de lixo eletrônico, vidros e óleo de cozinha.